Os estudantes do curso de publicidade e propaganda do Unifeg estão concorrendo no festival Lipdub Brasil, que incentiva a produção experimental de vídeos universitários. O vídeo do Unifeg foi produzido em novembro do ano passado e agora foi selecionado entre os 10 concorrentes do festival que acontece na internet. O tema escolhido pelos estudantes foi a Casa da Criança e a música escolhida para o vídeo foi a All Star, da banda Royales. Veja um trechinho do vídeo. Só pode vencer, só pode vencer. E hoje nossa equipe vai conversar com alguns estudantes que participaram da produção deste vídeo. Amanhã você confere uma reportagem aqui no Jornal TV Sul. Ah, e para votar no vídeo do Unifeg no festival, acesse o site www.lipdubbrasil.com.br. A votação termina na próxima terça-feira, dia 19. Então, entre no site e vote.